E salve, salve galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal Mais um vídeo no canal e vamos de Europa League né Mais quatro partidas Mais quatro partidas No episódio de hoje Vamos de confronto contra um time que vai usar 4-3 Não, pera aí 3-4-3 Dois jogadores perigosos Que é pra ficar de olho Que é o zagueiro O Fiktiki E o Pontes Direita Peski Então vamos pra cima aí né Em busca Na busca daí Mais uma vitória Eu troquei no episódio anterior a formação né Vamos jogar na 4-4-2 Vou mexer né Porque tem alguns jogadores que estão cansados Vou trocar novamente o goleiro né Tá o outro pra jogar Trocar o O MC aqui né Eita Vai ter que jogar Já falar aqui é jogar o MC Se improvisar Mas ela precisa E vou ter que improvisar Espera eu tenho 3 laterais Achei que tinha 3 laterais Vou improvisar esse camarada aqui Menos 16 É isso mesmo E botar o carinha aqui pra jogar Você joga de... É... 19 é complicado Então vamos de isco na frente E a dama trolley vai tibão E é isso né Vamos com esse time aqui pra ser confronto A gente tem que subir o lateral da base Tirei Que ele é... Já dá até pra subir Porque se não Vou ficar improvisando o jogador E... Deferir muito no... No desempenho do time E vamos pra cima Dos lados Que estrearam com vitória Vamos ver hoje Quem vai conseguir repetir a dose Partiu pra bola Pode empatar GOOOOOOOL De quem não afina Ele converte o pênalti Vai descendo Carregando o ataque É marcado e passar a frente Bom corte A jogada era boa Fekir recebe GOOOOOOOL Olha só quem tá aí na tela Caio Que primeiro tempo foi esse? Tem espaço Pode descer GOOOOOOOL E é pra fazer GOOOOOOOL O time pega o envalo E vai merecendo a vitória Segundo gol seguido Então galera Hora de promover o lateral direito Que eu falei Que ele ia ser promovido Está sendo Promovido agora E temos Mais três jogadores Pra ser promovido Mais pra frente Ou talvez não Vamos ver o que ele O desempenho dele Aqui na base Então galera Esse aqui é o lateral direito Da base Que subiu aí Ele ficou com o número quatro Mas não pretendo mudar Esse aí é o hook dele Meio Simples né Vou ter O meão baixo Porque é defensor O defensor gosta de bater Então Ele fica com O meão baixo Então nessa partida Aqui Contra o Avalice Esqueci o nome Desse time aqui Deportivo Avalice Avalice Ele vai jogar no 1 4 5 1 4 2 3 1 O maior jogador dele É o Ishi Roja Interessante Vai jogar de contra-ataque Igual a nós E a gente vai jogar de contra-ataque Vamos ver o que eu vou mexer Vou Trear o Lateral da base Que subiu agora Cadê ele? Aqui ele Trocar o volante Aqui ainda Que está cansado E o Williams Que destruiu Não é partida Anterior Mas vai ter que ser Substituído Quem está mais cansado Parta está mais cansado E a gente Troca o Parta Pelo Ih tá O volante Também está cansado Aqui é a partida Da improvisação Vários jogadores Foram improvisados Aí né Acho que até Troca a Abner Também aqui Vamos trocar ele E agora Acho que Dá pra Comodar um pouquinho E vamos lá Tocou é gol Gol Que bela cobrança Sem chance Pro goleiro Que curva Que a bola pegou Vilani A falta foi batida Ali com o lado interno Do pé Tirando da barreira E dificultando Demais a defesa Sobra campo Pra ele jogar Fique ligado Uma excelente Ele invade Sozinho Gol Para retomar Para retomar a ponta Do placar Com a Miranda Sai o cruzamento Para trás Gol Então galera Então galera A gente acabou De receber a primeira proposta De oferta De seleção Como eu falei No início Do modo carreira Que eu queria treinar Uma seleção Da América do Sul Tipo Uma não tão forte Não tão relevante Tipo a Venezuela Equador Ou Bolívia Qualquer uma dessas três Aí né Então como aqui é a República Tcheca Eu não vou aceitar Vou recultar E é isso né Esperar Ver se venha Copar essas duas E vamos para mais uma partida Agora contra o Getafe Getafe que vem de Uma vitória Uma derrota Interessante Na verdade é duas derrotas E três vitórias Green Greenwood É o Jogador mais Que devemos ficar de olho Nele aí né Que tava Dá uma levantada Nele aí Pra ver se ele tá esperto E vamos para a partida Eles também jogam de contra-ataque E nós também jogamos Jogamos de contra-ataque E pelo clipe Que pareça O time está Completamente descansado E vamos com o time Título lá Vamos embora Conduz bem já no campo inimigo E eles perdem a bola no meio do ataque Vejam só Cruzamento pro meio da área Gol Pra tirar o zero do placar Temos o primeiro gol Ele corta Bola cruzada no tumulto Quero ver Gol Que isso Que voleio Que ele acertou Vamos jogar agora fora de casa Pela Europa League O time adversário vem na 4-2-3-1 O zagueiro dele é o zagueiro É o zagueiro que tem o maior destaque aqui do time E vamos em busca desses três pontos Para ficar nove pontos E já praticamente iniciar uma boa encaminhada Para a próxima fase Vou trocar o jogo atrás aqui Então um pouco Fires aí que está Feito da vida Não é que tem Não é que tem o zagueiro que é um lugar de gol É uma partida que dá pra trocar o gol E é isso Vamos pra cima agora Fekir Partiu Sem marcação Bola cruzada Pra trás Gol De quem dominava o jogo E enfim abre o placar Pode ser Bola na área Aí a chapa esquenta Mergulha pra defender Boa defesa Escanteio marco Meu Deus Golaço Gol Espetacular Que chicotada na bola Tá aí no replay Foi uma pintura mesmo Arriscou e foi muito feliz Vilani o jogo promete Bola enfiada Quero ver Metida de bola Chega na medida Gol Pra abrir Três de vantagem Vai ter que passar de baixo Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio A bola já estava em cima Mas ele fechou muito bem Gol Então é isso galera Chegamos no final de mais um episódio Como vocês estão vendo aí O Barcelona Assumiu a ponta do campeonato Estava na perseguição Vila Real Atrás dele ali Real Madrid Está na zona de Europa League Com 19 pontos O Getaf está na zona de conferência E nós estamos perto da zona de rebaixamento É isso aí Achei a formação A gente está com um jogo a menos 3 vitória Com 5 derrotas 11 pontos A gente tem mais de 10 pontos De diferença Para o líder do campeonato Que é o Barcelona O Barcelona tem 24 A gente tem 11 Então a gente tem o que 13 pontos de vantagem Para a gente A gente tem atrás dele E é isso né Se você chegou até aqui Já se inscreve no canal E se você É um inscrito no canal Já deixa o like Para ajudar O O O Desenvolvimento do canal Ajuda muito E é isso né Vou deixando o vídeo por aqui No próximo episódio Valeu Falou Até a próxima Eu fui Tchau Tchau